Ele prometeu regressar, naquele tempo meu povo conhecerá meu nome, porque eu mesmo que falo estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito, os que olharam a ele não serão envergonhados, logo veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Olha, o que eu vou te dizer? Como é que você possa acreditar em tal coisa como livre-arbítrio? Sabe o que acontece? Você diz, mas pastor, o que importa? Eu não entendo porque você faz tanta diferença com isso. É a mesma besteira. Depois que entremos, que seja ele ou que seja eu, isso é o que você pensa. Porque quem sabe teus sentidos não estão despertos. Mas quando teu sentido é aguçado, você diz, não, isso é importantíssimo que a igreja define essas coisas. Isso é do céu à terra a diferença. Não está vendo que isso conduz a outra verdade mais adiante? Depois que você tiver esta clara, então o Senhor diz, ah, já me respeita. Já sabe que sou eu quem opero. Então depois vai poder entender predestinação. Você não está vendo que predestinação não pode ir, né? Seguir se tu crer no livre-arbítrio? Se tu crer nisso, a predestinação cai no chão. Está me acompanhando? Eleição, predestinação, tudo cai no chão. Vamos continuar lendo aí. Número 7. Que nos salvou e chamou com o chamamento santo, não conforme as nossas obras. Quer dizer que o teu chamado e a salvação não foi conforme o que você decidiu. Se não, segundo o propósito. Olha, o seu propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus quando nos convertemos. Rapaz! Isso aqui eu cortei um pouquinho para caber aqui, né? Diz, irmãos, damos graças a Deus. Número 8. De que Deus nos tenha escolhido, desde o princípio para a salvação, mediante a santificação pelo Espírito, na fé e na verdade. Nove, segundo nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Dez, em amor, havendo-nos predestinado para ser adotados filhos seus, por meio de Jesus Cristo, segundo o puro afeto de sua vontade. Tua vontade não está aí porque não servia. Tua vontade pode esquecer. Onze, nele também tivemos herança, tendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o designio de sua vontade. Doze, mas agora conhecendo Deus, olha aí, e Paulo ia numa velocidade grande, de repente, deu uma freada. Ou melhor, sendo conhecido por Deus. Paulo entendia que tu não podes conhecer a Deus. É ele que tomou a decisão. Olha, se você for aprovado, com oito pontos nessa prova, eu vou te felicitar, vou te declarar. Estás alerta, que estás, olha, estás aí, e o diabo não pode te tocar. Bom, esse exame, se passas, nada mais, eu te declaro em crescimento. Ah, te declaro que ninguém vai poder te enganar. Está vendo que toda doutrina errónea, todo erro, todas doutrinas falsas, todas elas creem no livre-arbítrio. Todas. Testemunha de Jeová, Mórmon, por aí, o sétimo dia e... Se há falsidade, tu vai descobrir que creem no livre-arbítrio. Onde estamos, hein? Treze, né? Mas, por ele, por Deus, e vós estáis em Cristo Jesus. Olha, como fala claro isso, hein? Mas, por ele, vós estáis em Cristo Jesus, o qual nos foi feito por Deus, feito por minhas obras, feito por Deus, sabedoria, justificação, santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Sua palavra, sigo confessando-se... Vamos a outra ligação, amém? Amém? Está no ar. Boa noite. Boa noite. Olha, irmão, eu ouço vocês meio-dia e gosto muito do que você prega. Ah, sim. Mas eu estou confusa. Eu vou em uma igreja onde acredito no livre-arbítrio. Aham. E por acaso você falou antes sobre o livre-arbítrio? E cada vez ficou mais confusa. Aham. Então, eu penso que se nós não tivéssemos livre-arbítrio, então, para que pregar o evangelho? Se os que não são escolhidos, não são escolhidos? E penso também que Deus não faz acepção. Ou ele escolheu a todos e alguns, por ignorância, não ouvem a palavra? É... ou... Só os filhos do diabo, né? E o trigo são os filhos de Deus. Agora, se nessa terra tem filhos do diabo, então, Cristo não morreu pelos filhos do diabo. Cristo morreu pelos filhos de Deus. Todos os filhos de Deus, pois, facilmente, nós pregamos para averiguar quem são esses filhos de Deus. Porque não carregam uma etiqueta na testa. Nós temos que pregar para que os filhos de Deus respondam. Agora, a Bíblia diz, e isso naturalmente levaria muito tempo, e nós temos isso gravado em fita cassete, porque, uma vez vejamos isto, podemos entender melhor. Irmã, a Bíblia fala do filho de maldição. Ou seja, existem homens maus. Paulo disse que a fé não é de todos. E se a fé não é de todos, quer dizer que Cristo não morreu por esses. Há homens maus, homens destinados a esta perdição. Mas, honestamente, necessitaríamos de um estudo mais claro para entender isso. É, me dá pena que esteja confundida com esse tema, mas isto é parte do crescimento. Eu diria que essa confusão que você tem, pode te conduzir a uma gloriosa, ou a um crescimento glorioso na fé. Irmão, eu ando procurando a verdade. Eu não ando procurando a doutrina de homens, eu ando procurando a verdade. No livre-arbítrio. Então, você joga fora, joga no chão a soberania de Deus, porque Deus diz que Ele nos predestinou, nos conheceu, nos chamou, nos buscou, e então, se há livre-arbítrio, para que Deus buscar? Para que Deus predestinar? Então, Deus não teria tido a autoridade para predestinar e escolher uma família para Ele, senão, Deus tinha que esperar que o homem fizesse uma família. Olha, pastor, eu quero felicitar-o por seu programa. Amém. Porque as respostas são precisas. E isso que está se referindo ao povo de livre-arbítrio é a verdade. Amém. Pura. Isso eu queria falar. Muito bem. Bom, nos restam, então, oito minutos. Nesse momento, queremos te dizer que quem está falando aqui é teu irmão José Luiz de Jesus, do Ministério Crescendo em Grácia. Estamos aqui quase um ano, fui enviado pelo Espírito Santo, estando em Porto Rico, pastoreando. O Senhor me falou bem claro que eu teria que me mudar para cá, para Miami, porque seria aqui uma ponte para muitos lugares. Estamos aqui há um ano e o Senhor nos abençoou. Fui obediente à visão celestial e o Senhor nos tem abençoado. Temos uma congregação, bom, que já tem 300 irmãos ali, à noite mais uns 200 irmãos. Bom, é um crescimento tremendo que Deus nos tem dado. E isso eu digo, não para falar de números, senão para te falar que a obediência a esta visão foi correta. Estamos aqui no South West, no 2742 de South West, da Rua Wynne. O tema é Satanás foi destruído. Apóstolo, não entendi. Vai ser destruído ou foi destruído? Satanás, há dois mil anos atrás, foi destruído. Quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ali ele foi destruído. Ou seja, que não vai haver um tempo no final do mundo quando tem dito que um dia o diabo ia ser destruído. Já foi? Já foi destruído. Por isso, uma história, João, no livro de João, diz no capítulo 12, verso 31, ele diz, agora é o juízo deste mundo. Agora o príncipe deste mundo será lançado fora. Será lançado fora. Quando ele disse agora, era agora faz dois mil anos. Maravilhoso. Bom, da mesma massa, verso 21. Ou não tem o poder, o oleiro, sobre o barro para fazer da mesma massa e sublime, isso é importante, sublime isso, para fazer da mesma massa... Do mesmo ventre, né? Do mesmo ventre, um vaso para honra e outro para desonra. Sim. Aí está. Um vaso para honra, Abel, e outro para desonra. Daí. Daí que saem duas sementes. Daí é que este mundo, então, começou o mal e o bem a funcionar aí. Por isso, Caim matou Abel, porque Caim não suportava a semente boa. O problema é o sistema religioso de hoje. Cristo destruiu e lançou fora, mas o sistema o tem de novo dentro, por desconhecimento das escrituras. Não está vendo que tantos filmes... Olha, Hollywood vive da fantasia dos evangélicos e dos chamados cristãos. Todos esses filmes... Todos os filmes, o exorcista. Sim, o exorcista, sim, sabe? Então, pois, a tradição é o inferno de Dante, aquelas pinturas... Sim, que pintam com um tridente, assim, bem feio. Com um tridente, assim, bem feio, sim. Por isso, as crianças têm medo, quando são pequenas, por todas essas aventuras que os cristãos... E o problema é que, em Roma, sim, Roma não quis aprender de Paulo. Pedro, os apóstolos, primeiro papa, ele não quis se submeter a Paulo, ao não querer se submeter a Paulo. Pois, então, Pedro... Veja que, em seus escritos, diz que Satanás anda rugindo como um leão, buscando a quem demorar. Está vivo, por agora. Mas as pessoas imaginam que estava aí o leão, por aí. Os próprios cristãos, a teologia, por toda parte do mundo, pensa que há demônios no ar e... Porque não entendem, Efésios 6, 12. Ou seja, apóstolo, tudo isso que se vê de manifestações, de grupos satânicos, manifestações de pessoas que vomitam, que veem coisas, que sentem coisas... Eu senti, eu vi. De onde vem isso, se o diabo foi destruído? Essa é a pergunta. Exatamente. Isso aí vem do gênero carne. O gênero diabo carne. Porque, por isso, Galatas diz que parte das obras da carne, Martim, são feitiçaria. E qualquer um diria que a feitiçaria vem do mundo espiritual, né? Feitiçaria é obra da carne. Idolatria é obra da carne. Paulo diz, olha, não há tentação que possa ter vindo a vocês que não seja humana. Quando diz, o diabo me tentou. Claro, humanamente tentou, porque a carne está viciada com o humanismo. Isso é que te leva a isso. Desejos enganosos. Desejos enganosos. Todas essas questões de sacar demônios, expulsar demônios, olha, eu falo como propriedade, Martim. Porque uma vez me disseram que se eu jejuasse dois ou três bons dias em jejum e oração, pois me disseram que meu pai tinha demônio, porque ele bebia álcool. Então eu fui dois ou três dias em jejum e oração, eu e meu irmão. Entramos num quarto, fechamos a porta, agora vamos te expulsar. Então a carne é tão viciada, número um. Eu estava violando o princípio. Eu saí da fé. Claro. Entrei em obras, porque tudo isso de jejum, tudo isso é judaísmo. Isso foi antes da cruz. Exatamente, não depois da cruz. Então o que acontece? Eu entrei nisso. Então meu papai começou a me falar, eu vivo aqui faz muito tempo. E eu comecei a expulsar esse demônio e isso não saia. E hora que hora, e hora, e pula e repreende. E ele pegou, rasgou minha camisa, fez um montão de disparates. Até que eu me cansei e ele também. Porque isso não saiu. Isso não sai. Ah, você foi. Sim. Enganos. Carne enganosa. A carne enganosa. Você me diz, quando eu oro por ti e te unja com óleo, você vai vomitar. Com a mente, eu faço você vomitar. Você vai sentir um calor. As pessoas que dizem, o demônio saiu pelos poros. É um montão de brincadeiras, de criancices. Mas esse é o engano dos séculos, por dois mil anos. O falso evangelho da circuncisão que saiu do primeiro papado de Roma, tomou todas as nações do mundo, pegou todos os evangélicos, toda a denominação. Agora, através dos centros educativos crescendo em graça, que estão nos dizendo a verdadeira verdade. Eu recebo que a gente é obediente, abençoados, que estão me escutando. Veja, o tema de hoje é um tema simples, muito simples. O anticristo. Esse é o tema de hoje. O anticristo. Então, veja. A pessoa do anticristo. A pessoa do anticristo. Essa imagem. Isso foi formado, como, por exemplo, quando se formou o super-homem. Começaram a falar de super-homem e até filme de super-homem. Mas super-homem existe. O que aconteceu foi que João, um dos apóstolos. João amou muito a Jesus de Nazaré. E então, junto com os demais apóstolos, se enamoraram daquela figura maravilhosa que convertia a água em vinho. Que pegavam os poucos pães e deu de comer a tantos milhares de pessoas. Então, o que acontece? Quando Paulo chegou, eles estavam contentes. Mas o problema foi que, quando Paulo teve aquela conversão, também recebeu uma mensagem. E naquela mensagem veio envolvido, né? Tu serás o líder para os gentios. E então, as instruções que Deus deu a Paulo, eram que não podia conhecer a Jesus segundo a carne. Vejamos, segunda carta aos Coríntios, 5,16. De maneira que nós, daqui em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E então, e até se a Cristo, conhecemos segundo a carne, já não o conhecemos assim. Então aí, João notou um espírito e disse, Oh, peraí, por que está dizendo isso aí? O que ele tem contra Jesus de Nazaré? Por que ele não quer conhecê-lo na carne? E se tu não conheces a Jesus na carne, Então, o que tu podes conhecer dele é a carne, que era judeu, praticava a lei, vivia por obras. Ele veio cumprir a lei, o que ninguém pôde. Então, isso era um perigo para nós gentios, porque se tu imitavas a Jesus, serias um perfeito legalista judeu. Então, aí começou um zelo, por exemplo, vejamos. Primeira carta a João, 2,6. Aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. O que acontece se tu andar como ele andou? Não vai poder viver por fé, vai viver por lei. Então, é daí que surge, quando Paulo ouviu dizer isso, e disse, olha, eu não posso andar como ele andou. Primeira carta de João. Filhinhos, já é o último tempo, E, segundo vós ouvisteis, que o anticristo vem, ouvisteis de quem? Dele mesmo, né? Assim, agora surgiram muitos anticristos. Quer dizer que um anticristo não é uma pessoa só. São muitos. Todo aquele que cria em Paulo se convertia no anticristo para João. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, conte o número da besta. Pois é número de quê? E seu número é o quê? Qual é o número? Qual é, hein? Seis, seis, seis. Triplo S, não é? Olha, e onde é que ele tinha a marca? Qual era o número? Qual era o número? Seis, seis, seis. Olha ele aí. Seis, seis, seis. Olha, isso é um orgulho para nós. Sabe por quê? Porque toda cobertura angelical hoje diz A esses eu me dedicarei. São anjos que vão nos servir. Anjos servidores. Quantos outros sistemas Que viveram por dois mil anos um falso evangelho? O evangelho pregado hoje por todos os evangélicos católicos É o evangelho da circuncisão O dos apóstolos No entanto Nós pregamos o evangelho de quê? Qual evangelho, hein? No evangelho da incircuncisão O diabo está destruído O pecado foi tirado Servimos a Deus com a mente Não com o corpo Porque o corpo serve a lei do pecado Agora, há um verso Bem impactante Que é Zacarias 3.9 O profeta Zacarias disse E tirarei o pecado da terra Em quantos dias? O sistema leva dois mil anos Pregando sobre o pecado Dois mil anos Quantos são dois mil anos? Multiplicados por trezentos Quantos dias? Tem um ano, hein? Agora, por que o profeta Disse que em um dia tiraria o pecado? Porque entrou em um só dia Quando Adão pecou O pecado passou a quem? A todos os homens E Romanos 5.18 Diz que da mesma maneira Não se pode mudar a maneira Da mesma maneira Que o pecado entrou no mundo por um homem Da mesma maneira Que aconteceu? Saiu? O primeiro Adão Trouxe pecado E o pecado passou a todos os homens O último Adão Morreu Ressuscitou E o que fez? Tirou o pecado Mas Isso é quando Tu serves a Deus no espírito Porque se serves A ele Na carne Paulo disse Agora nesse pacto Eu sirvo A lei de Deus Com a mente Mas com a carne A lei de que? Do pecado Então se tu lhe serves em espírito Você vê que o pecado não existe Se serves na carne Você diz Há pecado Porque estás na carne Porque a carne Tudo que vê é pecado Agora se andas na carne É pecado Vês o diabo Vês os demais Mal Vês o mundo mal Mas nós Que vivemos no espírito Vemos o que? Tudo perfeito Com uma só oferta Te aperfeiçoou Para sempre O sistema Chamado cristão Hoje Que não são cristãos Se fossem cristãos Estariam aí Sentados Se gozando Porque Eles Têm um falso evangelho E não sabem O sistema de hoje Tem um véu Por um falso evangelho Que foi pregado a eles Eles não entendem Por mais que lhe expliquemos Não entendem Então A Bíblia diz A Bíblia diz Que o pecado foi tirado Qualquer um Que pense Que há pecado Já pisoteia o sangue De Jesus Cristo Cada vez que os pentecostais Se reúnem no domingo E os evangélicos E católicos O que estão fazendo É pisoteando O sangue De Jesus Cristo Cada vez que um pastor Diz Passe a frente A se confessar Aí mesmo Está pisoteando O sangue De Jesus Cristo Pisoteando O sangue Que ao ser derramado Tirou o pecado Tirou o diabo Tirou toda a maldição Quando esse sangue Foi derramado Aí mesmo Houve uma nova criação Nós Somos uma nova criação Nós Somos o povo Que chama As coisas que não são Como se fossem Vamos estar em pé E vamos declarar Curado Vamos declarar Espírito De iluminação Em todos os abençoados Isto é uma demonstração Que já aconteceu Essa demonstração Já foi justificada Já chegou O seu propósito Assim que Com os olhos abertos Oramos assim Recebemos Que todos os abençoados Os que entendem E os que não entendem Estão abençoados Estão curados Estão prósperos Estão livres De toda a condenação Estão reinando em vida Estão chamando As coisas Que não são Como se fossem E Jesus Cristo Lhes ama Um beijo A minha igreja Um beijo A todos Jesus Cristo Está aqui Por segunda vez Cheguei para alguns Como ladrão Na noite A outros Cheguei Como que eu sou Jesus Cristo O homem Abençoados Com todas as bênçãos A mesma coisa Que Paulo fez a Pedro O repreendeu Por usar um falso evangelho Hoje Nós fazemos o mesmo Por dois mil anos Mentiram para nós Com um falso evangelho Um falso evangelho O verdadeiro evangelho Nunca foi pregado Vocês são os primeiros Que escutaram o evangelho Para nós Gentios É o evangelho Que Paulo pregou Que não pôde pregá-lo Porque o mataram em Roma Porque ele foi morto E nos Estados Unidos Tampouco conhecem o evangelho E aqui nos Estados Unidos Eles não conhecem o verdadeiro evangelho O cristianismo Nunca foi pregado Por dois mil anos O cordeiro de Deus Tirou o pecado Mentiram para nós Por dois mil anos Mas chega de mentira Não me deixam entrar na Nicarágua Porque eles não estão preparados Para escutar o que eu tenho para dizer Eles têm medo Que venham com a Bíblia na mão Que me falem deste livro Que me falem deste livro Que este livro Vai calar a boca deles O Papa não deve entrar aqui Não entendo Como é que os católicos Podem representar Uma cidade em Roma Que a Bíblia diz Que vai se queimar A Bíblia diz Que o Vaticano Vai pegar fogo Vai pegar fogo A Bíblia diz E é em breve Que vai pegar fogo A imprensa tem que nos escutar Que digam a verdade Somente queremos a verdade Conhecereis a verdade E esta Te fará livre Quantos aqui são livres Conhecemos este livro Conhecemos bem Sabemos como lidar com ele Aqui tem 14 epístolas Que Paulo escreveu Aí é que a verdade está O Vaticano O Vaticano O Vaticano Se quema Não le echen agua Que se queme Esa ramera Vamos decorar O Vaticano O Vaticano Se quema Não le echen agua Que se queme Esa ramera Por 2 mil anos Por 2 mil anos Enganaram Todos os católicos Quando o futuro deles É que aquela cidade Vai a queimar Em breve Eu garanto Eu profetizo isso Neste dia Para Roma Virar catástrofe É que o Vaticano O Vaticano E o Roma Vai ter catástrofe É que é papá José Luiz está José Luiz está José Luiz está Mejorar Me ha vendido a mejorar Deus É que o vlogging Ele Ele G ravera Ele Deus Ést gia 很